MORTAL COMBATE 11 É tipo o Oscar dos games, mais ou menos Vamos dizer assim E saiu lá, saíram vários outros trailers de jogos Mas o que mais me empolgou Foi MORTAL COMBATE 11 E eu vi lá já um pedaço Mas saiu agora Um trailer, ele tem um pouquinho mais De tempo do que o que saiu lá no Game Awards Então deve ter alguma coisa que eu não vi ainda Eu não assisti esse trailer completo ainda Vamos lá, vamos assistir e vamos reagir Aqui junto com vocês pra gente ver Essa obra de arte Que vai ser MORTAL COMBATE 11 Aí pessoal, é isso aí Bora lá Vamos ver o que que a O que que a nossa querida Netherrealm tem pra gente aí Então bora lá, vamos lá em 3, 2, 1 Foi Olha aí Essa primeira parte eu já tinha visto lá Eu vi no Game Awards, mas olha só Lembra desse... Nossa Essa... É a fase do Shao Kahn A clássica fase do combate Olha que massa Scorpion, motherfucker Contra o Raiden... Cara, o Raiden vermelho, cara Não sei o rapzinho Olha só Não, e aí Olha a sanguinolência, mano É MORTAL COMBATE É isso que interessa Olha só, mano Nossa, que cara Meu caralho Meu caralho Olha só É, pelo visto Vão voltar armas, né É uma coisa que tinha Em alguns Mortal Kombat antigos Nesse aqui parece que o foco tá bastante em arma, né Pelo menos nisso aqui, né Não sei se vai ser assim E ó, o primeiro Fatality aí que a gente vê Que belezinha, né Que belezinha esse Fatality Mas aí, ó lá, ó Olha quem é que vem Olha quem é que vem O Scorpion de verdade, galera É o Scorpion de verdade Com a roupa clássica E tá lá E olha só, mano Tipo, que ataque é esse? Acho que o Scorpion nunca teve esse tipo de ataque Ataque novo E olha Outro Fatality Até aí eu já tinha visto Tá, vai passar esse negócio aí Que eu não faço a mínima ideia que seja isso, tá Mas, ó E agora vai ter uns tempinhos a mais Vamos ver o que vai passar Até aí eu tinha visto Beleza MORTAL COMBATE 11 O logo ficou muito massa Olha só que da hora Abriu 13 23 de abril, quer dizer E dia 20 Dia 17 de janeiro Vai Eita É o Shao Kahn Ah, rapaz Pre-order Ó Que isso Ó, não tinha visto essa parte Vai sair pro Switch Vocês viram ali embaixo Nintendo Switch Caraca Quero ver como é que vai ser o Mortal Kombat Pro Nintendo Que maluquice, mano Que maluquice Não, é Realmente Aí o Shao Kahn Da hora É uma surpresa Mas não é nada demais Assim, o Shao Kahn Show de bola Ele não tava no último, né Nem no... No 9 ele tava Mas no 10 ele não tava, né No Mortal Kombat X É, então ele vai voltar Show de bola, né O Shao Kahn Pô, tem que tá, né O vilão mais icônico, acho Ele e o Shang Tsung, né São os dois vilões mais icônicos aí da franquia Mas, cara Show de bola, né De novo É um trailer só de CG, né A gente não sabe como vai ser gameplay Como vai ser nada Mas a gente já sabe Que a ideia dos caras Continua foda Que é Sanguinolência Violência E pelo que eles mostraram aí Eu não sei também, né Tudo bem que o trailer do 10 Também era bem focado no Scorpion E no Sub-Zero e tal Então era um negócio Mais voltado às antigas, né Mas uma coisa que eu não gostei muito do 10 É... Do X Foi que teve muito personagem novo, né Ah, Cassie Cage Não sei o que lá Ficou um monte de personagem novo ali E um personagem meio... Meia boca, assim Eu não gostei de nenhum Que eles apresentaram realmente ali, né Nenhum... Muito da hora Não teve nada de... Excelente Sendo que Mortal Kombat Já tem, tipo, 225 mil personagens Que eles podiam ter trazido de volta Ao invés de ficar aqui no personagem de novo, né Mas... Vamos ver Parece que eles vão trazer alguma coisa diferente Como eu falei ali Raiden com raio vermelho Eu, pelo menos, não entendo nada Eu não sei nada da lore aí Da história do Mortal Kombat Pode ser alguma coisa que já tenha acontecido E eu não saiba Mas... É... É muito da hora E... Shao Kahn aí E, cara Nintendo Switch pra mim Foi o maior absurdo desse trailer É... Eu não sabia que ia ser pra Nintendo Switch E agora vai sair E eu quero ver Como que vai ser Essa parte faria no Nintendo Switch Essa quantidade de sangue De tripas E... Até como o jogo vai rodar, né Porque o Switch é um console Bem inferior Aí ao Playstation 4 Ao Xbox One E até aos... E aos PCs Não precisa nem falar, né Então... Como será a versão do Switch Mas é isso aí, galera Essa foi aqui a minha reação A esse trailer novo Aí do Mortal Kombat 11 Estou empolgadaço Estou muito empolgado Ed Boon Você é foda E é isso aí, galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse trailer O quão empolgado vocês estão E o que vocês esperam aí Pra Mortal Kombat 11 Beleza? No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Por favor, não esqueça aí De ir lá E acompanhar as nossas redes sociais Aí Também não esqueça De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que aparecem aqui No canal do Jovem Video Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Tchau 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 Tchau